As fabricantes de televisão aproveitaram a IFA 2020, que é um evento anual de tecnologia, para trazer alguns recursos diferentes e algumas funções inovadoras. O TecTudo selecionou agora alguns modelos de televisão que prometem bombar ainda em 2020 e em 2021. Dá só uma olhadinha. A TCL apresentou esse modelo que vocês estão vendo na tela na IFA 2020. A televisão de 75 polegadas tem como destaque uma câmera deslizável, que é para realizar chamadas de vídeo. Ela também apresenta resolução em 8K e é vendida no Brasil pelo preço sugerido de R$ 22.999. O modelo que vocês estão vendo na tela da LG também foi revelado na IFA. O televisor também tem resolução 8K, além de 75 polegadas. Ele também conta com inteligência artificial para adequar as cores da tela ao ambiente, Já a Samsung trouxe ao evento esse seu modelo de QLED, que tem versões em 75 e 85 polegadas. A tela apresenta resolução 8K e o design é praticamente sem bordas. A televisão é vendida no Brasil por R$ 49.999. E aí, o que você achou dos novos modelos? Se quiser saber tudo sobre televisões, é só ficar de olho aqui no TecTudo.